Olá pessoal, bom dia! Eu comprei o granulado de madeira, o carry pet, é um granulado biodegradável. Vou fazer aqui uma observação, porque a gatinha, aquela bonitinha lá, ela nunca usou granulado de madeira. Então, a amarela já usou, a gatinha amarela. Eu vou fazer uma observação com as duas e eu vou participar isso com vocês, para ver se elas vão usar ou não o granulado de madeira, tendo a areia delas aqui, a areia que elas costumam usar, para fazer uma observação mesmo de gato, porque alguns estudiosos sobre areia, tem algumas linhas que falam que não é bom usar granulado, outras linhas falam que é bom usar areia, porque é mais próximo do lado primitivo dos gatos. Aí eu resolvi fazer essa observação, porque eu estou com um granulado aqui da carry pet, de madeira, e eu estou fazendo uma observação desse granulado. E aí eu resolvi fazer essa observação, se usa sim ou não o granulado de madeira, ok? Olá pessoal, bom dia. Elas não usaram o granulado de madeira, não usaram, usaram lá a areia dela, é normal, e tem umas serragens aqui, usaram lá a areia delas, e eu vou limpar. Olá pessoal, bom dia. Mais um dia que elas escolheram usar a areia delas, pipiquete ultra dry. Não quiseram usar, eu vou limpar a caixinha que está suja, não quiseram usar, essa pipiquete ultra dry é muito boa. Elas não quiseram usar, eu vou pegar um saquinho para limpar, não quiseram usar o granulado de madeira. Então, eu vou limpar aqui a areia, essa daqui é a pipiquete ultra dry. Ela tem um torrão muito bom, olha, tem aí na playlist de areia, tem um vídeo só da pipiquete ultra dry, para vocês olharem, ela é muito boa, olha aqui ó, forma tomando bem firme, não deixa cheio, não deixa odor. As gatinhas amam essa areia também, né? Porque, pelo visto, se eu quisesse mudar para granulado de madeira, eu vou ter que fazer uma adaptação, mas como eu comprei o granulado para ver a qualidade dele, e para ver se de repente, né, elas são umas gatinhas assim, olha aqui ó, olha que torrão bonito, gente. É muito bom. E com essa pá, eu sempre dou a dica dessa pá aqui, grandona ó, bem grandona, ultra, ultra master. Ela é muito boa, você vai ó, de uma vez só, tira os pequenininhos também, ela consegue pegar as areias pequenas, e eu vou repor aqui, vou lavar essa bacia, eu vou repor mais areia para elas. E pelo visto, né, o granulado de madeira, elas não vão usar sem uma adaptação. Olá, pessoal, bom dia! Mais um dia que as pequenas não usaram o granulado de madeira. Então, o que eu vou fazer? Vou limpar aqui, elas usaram a areia delas normal, e para mostrar aqui mais um dia sem usar. Não é bonita? Não é bonita? Tá descansada, amor? Olá, pessoal, boa noite. Deixei o dia inteiro, deixei todos esses dias o granulado de madeira, porém, elas não usaram, mas eu tenho aqui uma dica bem legal para falar para vocês, né, no caso de vocês não conseguirem fazer uma adaptação. Bom, essa aqui é a areia pipiquete ultradráquica. É essa areia aqui que a gente está usando, e elas adoram, continuaram usando. Eu vou fazer aqui uma simulação de um xixi. Eu vou jogar 100 ml de água aqui nesse cantinho, vou simular aqui um xixi, para ver como fica. Olha como incha, olha que legal, olha. Olha. Ele vai inchando. Olha que bacana. Olha isso. Que maravilha. Ele vai inchando, gente. Que bacana. Eu não lembrava mais que era assim. Olha que legal. Eu vou olhar aqui, ó. Eu sei que a madeira a gente não pode ficar... Olha aqui. Ela esfarela, né? E, no caso aqui, eu teria que peneirar e pegar os grãozinhos mais duros, né? E aqui eu teria que peneirar, jogar toda essa areia fora e ficar só com esse pedacinho de madeira e reutilizar. Só que eu não vou reutilizar, que eu não vou ficar com granulado mesmo. Olha aqui. A serragem fica toda aqui. E isso que você joga fora. Você peneira, né? Geralmente, com peneira mesmo. Vem de loja de ferragem. Ou, às vezes, tem também umas liteiras, assim, de... Que já vem acoplada. Que vem uma rede. Tem umas caixas de areia bem bacanas, já preparadas pra quem quer usar madeira. E aí, você tem que peneirar, né? Com... Com... Com a peneira e jogar essa ferragem aqui fora. Isso aqui é água, tá, gente? Não é xixi. E jogar essa serragem aqui fora e ficar só com os pedacinhos de madeira. Madeira é uma coisa maravilhosa. É um cheirinho muito bom. Eu preferi usar como elas as areias, né? Porque... Por instinto meu mesmo, quis usar areia. Aí, foi usando areia. Mas essa... Essa... Care Pet aqui... Ela é maravilhosa. Eu gostei muito dela. Tem um cheiro muito bom. E o restinho... O restinho da madeira que sobrou aqui... E vocês sabem o que eu vou fazer? Eu vou dar uma dica. Você pode usar pra... Fazer ornamentações na sua casa. Usar em vasos de plantas. Assim, internos, né? Em vasos. Porque fica bem cheiroso. Quem gosta de cheirinho de madeira... Fica bem legal. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui... Um vasinho. Eu imaginei que elas não iam conseguir... Querer usar. Aí, eu tenho aqui, ó. Viz de madeira. E aí, você pode deixar no banheiro... E fica com cheirinho muito bom. Não é fácil. Você pega um... Um pote e deixa. Fica... Um cheirinho agradável. Isso é... Tá no lado de madeira. Aí, o seu banheiro... Ao invés de ficar com cheirinho de xixi... Fica com cheirinho de madeira. Essa é uma dica. Porque eu já tava sabendo... Que elas não iam querer usar a madeira. Mas eu tive uma questão de adaptação. Então, é isso, pessoal. Fique com a gente. Deixe seu like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Da preferência das gatas. Madeira. Granulado de madeira. Ou de areia. Mas aí, é que... Era... Seria fácil. Era só fazer uma adaptação. E... Esse granulado de madeira aqui... É show de bola. Gostei muito dele. E...